olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do nosso do nosso dia aqui pra vocês a gente vai fazer algumas coisinhas aqui no jardim rodar alguns alguns galhos algumas plantas nas folhas porque estamos no outono inverno também sombreado e é necessário fazer algumas formas até para poder pegar mais sol no jardim olha a gente pode dar aquela folha ali olha só aquela que secou interessante bom então fica aí pra você acompanhar nosso dia olha as presepadas do silvano aqui não está aberto ainda não pessoal mas olha aqui é linda a flor do cipó de São João mas toma conta de tudo também olha lá era pra podar aquela parte ali pessoal mas e a coragem tá cheio de flores cheio de botões lá pra abrir não dá muito coragem de cortar não se pode ser um joão pessoal é usado é para fazer chá para inúmeros problemas de saúde inclusive para problemas de pele é interessante quando não aguenta as flor nas flores não é pesada não aí pessoal eu vou assim que ela tiver com as flores abertas eu vou filmar ela para vocês e vou passar algumas informações sobre essa planta sobre o uso medicinal dela que é bem ela é bastante utilizada aí essa planta o silvano trouxe uma mudinha de lá da da empresa onde ele trabalha lá tem a cerca viva todinha com essa planta e o patrão vende as flores uma vez o O Silvano chegou lá e tinha um pessoal todo vestido de branco, cortando as flores e colocando em caixas. E ele, na curiosidade, perguntou por que eles estavam tirando as flores. E eles disseram que era para a indústria farmacêutica. E aí a gente foi pesquisar, ela é utilizada como remédio para inúmeros fins. Eu vou mostrar para vocês depois, assim que as flores estiverem abertas, porque quando a planta está florida é mais fácil. Até para as pessoas identificar e mostrar só a presepada do Silvano aqui para vocês, caminhando em cima do muro. Doido para cair. Que lindo, gente. E a planta mais linda do estado de Goiás é o Manacá. Olha que coisa mais linda que ela está. Parece que ela gostou da poda, pessoal. Quando a gente podou os galhos de baixo, ela estava com poucas flores em cima. Agora está bem bonita. Olha, linda, linda, linda. A gente vai cortar aqui as folhas do coqueiro, pessoal. Não é recomendado cortar a folha de palmeirão. Mas, como a gente precisa tirar essas folhas, porque elas estão fazendo muita sombra, né? Então, nós estamos tirando na parte de cima para preservar aqui, ó, essa parte. Porque até essa parte aqui secar, né? Não prejudica tanto. Ele está... Deixa eu mostrar para vocês. Ele começou a produzir flores. Olha, tem uma aqui, aberta. Tem uma aqui para abrir. Tem mais uma aqui e outra aqui. Mas, eu acho que essas flores não vão... Não vão vingar. Olha, os polinizadores. Mas, eu acho que elas não vão vingar, porque até agora não deu nenhum fruto. Mas, só de... Olha, vou louvar a Deus lá. Só de estar florindo para a gente já está bom. Corta mais uma. Aí, ó. Abriu um pouco mais. Olha, pegar o sol ali, ó. No manacá. Não está pegando sol de manhã nele. Vamos lá agora cortar. Cortar o outro. Tem que tirar o vazinho, ó. Aí, ó. A folha aqui está bem seca já. Aí, a gente vai cortar só assim mesmo, só para poder livrar, livrar um pouco o espaço. Olha lá, ela está em cima, aqui da jabuticabeira. E, como é bastante sombreado, a gente vai cortar para poder ter um pouco mais de luz solar. Essa aritéia acabou as flores. E tem mais botões aqui Olha aqui Esse daqui também deu flores Olha, tem esse aqui pra abrir Aí, o primeiro cacho foi esse Mas olha só Ele abriu e deu esses dois copos aqui Mas aparentemente Aparentemente eles também vão Não vai ficar bom também não Mas seria normal pra primeira produção Aqui tem outra Outra flor ali, vai abrir É normal, só que ele tá produzindo as flores Já Já dá aí uma certa alegria, né? De ver ele produzindo Pelo menos flores Vai batendo na telha, né? Tá quebrando lá Nós vamos fazer uma poda aqui também na jabuticabeira Todo ano a gente corta Pra ficar uma copa um pouco mais aberta E com menos galho Porque a jabuticabeira Como ela produz aqui, ó No caule A gente limpou, ó Pode ver que tem vários Várias cicatrizes Dos galhos Porque todos os galhos finos que ela tinha Embaixo a gente foi cortando A gente sempre foi cortando E aí lá em cima A gente vai cortar também Aqui, ó Onde nós fizemos a alporquia Não pegou Eu não olhei ainda Mas, olha lá O galho que nós fizemos a alporquia Ele não tá com aparência muito saudável Então é sinal de que também não pegou, pessoal Nós já tentamos fazer a alporquia Inúmeras vezes E até hoje não acertamos, não Mas a gente vai tentando, ó Né? Quatro coelhos Tirou quatro? Aquela lá, ó Logo teria de cortar também, Silvano Ela já tá ficando seca E ela tá em cima da saritéia Mas a saritéia tá pegando sol Bastante, né? Ela não tá muito necessitada de sol, não É sol por causa do caixa aqui, ó É, tem um caixa ali Aí se tirar ela Ela vai ficar É, por enquanto é isso, né? É Agora Passar aqui pra Jabuticadeira Olha se pode, São João Pelo lado de fora Tá cheio de botões, olha Bem cheio Olha 11 horas aqui Olha lá Depois de cortado, olha Livrou ali um pouco Vai pegar mais Mais um pouco do sol da manhã Olha lá o manacá As primeiras flores que vão abrir são essas, olha Muito bonito Pessoal, olha só Olha só que surpresa Esse aqui é o galho Que nós fizemos ao porquê Desamarrei aqui Nem olhamos ainda Porque a gente ia cortar Porque certeza que não enraizou Porque as folhinhas lá Tá com uma aparência feia Não tá com a mesma aparência dos outros galhos Mas olha aqui Pra vocês verem Será que é impressão minha Ou isso aqui é flor, gente? Que vai abrir Olha só Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês verem Tá vendo aqui? Olha 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 os pontinhos Olha Cheinho Olha aqui Não abriu Mas É o único galho que tem isso aqui, ó Está me parecendo Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês verem Está Me parecendo botões Olha Tá cheio aqui, ó Não vou nem passar a mão Porque se for vai quebrar, né? Olha Ai, gente Não foca Pra vocês verem Focou Tá vendo, pessoal? Ó Deixa eu colocar assim Olha lá Foca Olha Gente São botões florais Que incrível Só aqui que tem A gente ia cortar Já não vamos nem cortar Vamos deixar aqui pra ver o que vai dar Né? Olha Vamos tirar aqui, né, Silvano? É Vamos tirar aqui pra ver Certeza que não enraizou Mas Deixa o Silvano tirar Pra mostrar pra vocês É Já me disseram A minha amiga Deixa eu passar pra cá A minha amiga Nilza Do canal Dicas com Nilza Milili Ela disse pra gente Amarrar Um arame Nos caules dela Apertar com arame Pra ela produzir mais rápido A gente ficou com dó, né? Falei Nossa, vai machucar As outras lá do fundo A gente até colocou Arame Mas na Jabuticabeira A gente ficou com dó Sabe? Aquela planta que você tem Aquele apego Essa foi a nossa primeira planta Primeira planta que a gente comprou Quando nós compramos O lote E a gente tem, assim Um certo apego Diferente, né? Com ela Então a gente ficou com dó De colocar Mas Vendo ali Esses botões florais Nesse galho Da Alporquia A gente já ficou mais animado Nós já estamos até pensando Olha Como ficou A gente já está até pensando Em Amarrar uns arames Aqui no caule dela Porque Só de ter descascado aqui Pra fazer Alporquia Ela Não enraizou Mas me parece que Incentivou A floração Naquele galho Pode até ser Que não vá Que não vá vingar Que não vai Que não vai pegar Olha aqui também Onde estava o pano É Que não vai pegar As flores Não vão vingar Mas só de dar flor ali Já é um bom sinal Porque aqui Não tem A gente vê os sinaizinhos Aqui Das geminhas De flor Mas Não tem nenhuma Igual aquela O que é bastante Interessante Né Vamos aguardar Os acontecimentos Aí Eu vou mostrando Pra vocês Concluída aqui A poda na jabuticabeira Pessoal Olha como ela ficou Nós Limpamos Bastante Os galhos Tiramos os galhos Mais finos E deixamos E deixamos Os mais grossos E deixamos Folhas Apenas Nas pontinhas Olha Ela ficou Nós tiramos Os galhos Que estavam passando Muito pra fora Né E também Aqueles que estavam Indo muito pra dentro E conservamos Os galhos Que estão crescendo Pra cima Porque a gente Não pode deixar Ela se espalhar Porque senão Ela faz sombra Em todas As outras plantas E também Não podemos Deixar A copa dela Muito fechada Porque ela Precisa pegar sol Aqui nos caules Porque são nos caules Que ela produz As flores E os frutos Então é necessário Pegar sol Aqui nesses caules Então com uma copa Muito fechada Ela não pega Esse sol Então Aquele galho Que aparentemente Vai dar flores Olha A gente tirou Porque ele estava Ficando aqui de baixo A gente tirou As folhas E deixou Aquela parte ali Pra ver Se vai floreir Se não flore Aí a gente vai cortar Ele aqui Né Eu vou deixar Só pra gente aguardar Ver o que vai acontecer Ali A gente fez A alporquia nele Justamente porque A gente precisa Cortar esse galho Né Mas Como ele deu Uma surpresinha Ali A gente vai esperar Pra ver E depois a gente Vai cortar Olha Ficou assim Ficou bem ralinha A copa Mas vai ser Bom pras outras plantas Porque vai É Deixar É A luminosidade Entrar Naquelas plantas ali Que Com o pouco sol Da tarde Que pegava A copa Da jabuticabeira Estava tampando lá E elas estavam Ficando Na sombra As folhas Do coqueiro Também Né Que estava Sombrando bastante Principalmente Na parte da manhã A gente tirou Um pouco Né Ainda não Não é Assim O suficiente Né É Só vai pegar O sol Adequado Aqui Quando a gente Tirar A saritéia Porque aqui Pegava bastante sol Quando a gente Não tinha A saritéia Mas Quando a gente Fazer o muro Nós vamos Tirar ela E aí Vai pegar sol Aqui Porque essas plantas Aqui todas Necessitam De sol Minhas Ixoras Tá na sombra Tá feia Buganvilha Ali Pouco sol Tá pegando Aqui Mas Devagarzinho A gente vai Se organizando É O quintal É pequeno São muitas plantas É necessária As podas Pra que Uma planta Não atrapalhe O desenvolvimento Da outra E assim A gente vai Cultivando De tudo Um pouco Que a gente Quer É isso Pessoal Muito obrigada Por me acompanhar Até aqui Silvano Tá ali Limpando O lote Olha Dando uma Limpadinha Ali nas Mandiocas Eu vou Ficando Por aqui O meu Gordo E o meu Feio Estão aqui Muito obrigada Pela sua Companhia Não esquece De deixar O seu like Também Se inscrever No canal Se você ainda Não é inscrito Muito obrigada Pela sua Companhia E até O próximo Vídeo